Música Mas chega de lenga-lenga, né, Trembala? Porque o personagem é ele, Lisca E eu te pergunto De cara Estou na cadeira elétrica aqui Muito obrigado, você está vindo aqui ao Trembala Me diga uma coisa Você fica chateado com essa história de Lisca doido? Quem te colocou esse apelido e pegou? O pior é que pegou Você fica chateado ou não? O teu olho da verdade é aquele Que é o olho da verdade do Trembala Prazer, passa adiante Prazer, obrigado pelo convite Não poderia deixar de vir aqui no Ceará E vir no programa de vocês, né? Tão tradicional do Ceará aqui Com o Alain, com o Sérgio Agradecer ao Sérgio mais uma vez por 2015 Me agraciou com o prêmio ali De destaque esportivo do ano Foi muito legal a festa Obrigado, Sérgio, Renito Um homem mau Então estamos aqui à disposição Para conversar com vocês Não me importam mais O doido já está desde 2013 A torcida do Juventude que me botou esse apelido Ela trocou o Grito de Guerra Que é papo, papo doido Por Lisca, Lisca doido Por um momento difícil do Juventude Eu assumi o time A gente conseguiu fazer várias coisas E aí ficou E hoje a imprensa Vocês mesmos já estão dando Uma conotação totalmente diferente De paixão De amor por aquilo que faz De identificação com o público Com o torcedor Então não me importa tanto mais, não Muito bem Quem se importa com o apelido Pior ainda, né, Sérgio? E ele é popstar da torcida do Ceará Que o adora Adora o Lisca Mas vai começar o bombardeio, Sérgio Passa adiante Torcedor alvineiro, passageiro do Trembala Está aqui conosco Um dos dois ídolos do Ceará Eu sempre tenho batido nessa teta Um é o Everton, São Everton E o outro o Lisca Lisca, você prima pela sinceridade Aliás, é um dos seus pontos principais Faz parte do teu perfil Mas até agora Você não respondeu uma pergunta Que todo mundo quer saber Primeiro Quem foi no Paraná Que puxou o teu tapete E que provocou tua saída E outra Março de 2016 Quem foi que contribuiu Para a sua saída do Ceará Ano em que o Ceará Ficou de fora do campeonato cearense Na quarta posição Responda-nos, por favor, Lisca Ah, Sérgio A questão do Paraná É uma questão que já passou Minha advogada me orienta Para não falar muito Porque obviamente Que eu tenho ação na justiça Contra o clube E contra algumas pessoas Mas o gerente executivo Do Paraná Era o mesmo Do Ceará Naquela montagem errada Esdrúxula Que teve aqui em 2016 Que é o Rodrigo Pastana Ele armou uma série De situações Mas eu não posso Me expressar muito Sobre isso Até para que depois Na justiça Eu não me complique O Lisca No trem bala Ao vivo Gaúcho Lisca De 46 anos Trabalhou já como bombeiro Não Não Por que que você Chega nos times Para salvar Para apagar fogo Foi assim Não vou nem falar O Inter Porque foram 3 jogos O Inter foi diferente 3 jogos E você Pegou o Paraná Paraná lá embaixo Você deixou em 5º lugar Pegou o Ceará 2015 Livrou do rebaixamento Pegou o Guarani Livrou do rebaixamento E agora de novo no Ceará Para livrar do rebaixamento É gostar de sofrer Não é isso? Mas são as oportunidades Que me aparecem Eu não sou um cara Um ex-jogador famoso Eu não tenho um empresário Muito forte E nessa hora Eles contratam Quem tem condições De fazer o serviço Não tem quem indica Não tem mais Se é Da onde que veio É o cara que tem experiência Nesses momentos Então tem aparecido Muito para mim isso São situações Que a gente abraça Agora eu te devolvo Uma pergunta Qual o treinador Que não é bombeiro Hoje no futebol brasileiro? São todos Inclusive é uma profissão Que tem que Todo dia Reneu Três meses e quinze dias É a média de permanência É Tem que se superar Inclusive eu sou Contra esse negócio De treinador Passar um, dois, três meses No meu entendimento Deveria dirigir o ano todo Mas nós Contribuímos com isso também Porque isso tem que vir Da classe dos treinadores O treinador não pode treinar Mais de dois times no ano Não pode Porque o mercado Se não a gente fica De um para o outro Do outro para um Não entra pessoas novas No mercado Você sai do nada Para lugar nenhum Então eu participo Da FBTF Que é a Federação Brasileira Dos treinadores de futebol Comandada pelo Mancini Pelo Zé Mário E a gente está sugerindo isso Que tem que partir Da nossa classe É dois times e deu Se não Também As pessoas tiram Mas nós também saímos Nós também vamos embora Trocamos de clube Vamos para propostas melhores Então tem que ter Bastante cuidado Na hora de escolher Então o teu santo É muito forte Chega aqui dizendo Eu garanto que o time Não cai Quem falou isso? Não, você Não, eu não falei isso Você fala isso para o jogador Não, não fala Não, o time não vai cair Nós vamos lutar Para não cair Ah, lutar para não cair Lutar para não cair Quer dizer que o Ceará está ameaçado De cair Mas é óbvio que está Continua na zona de rebaixamento É Porque você espera aquele milagre, né? Que o time não foi rebaixado Para a Série C Você garantiu ali Agora Mas não foi milagre Série B é uma coisa Série A é outra diferente Completamente Tem razão Tem razão Passa isso para a tua cabeça? Com certeza Só que são situações diferentes O objetivo mesmo Não cair Mas aquela vez Eram nove jogos Era a Série B O time vinha lá em último E essa vez Era muito mais tempo E a Série A, né? O nível é bem maior A exigência é bem maior Mas eu não concordo contigo Não foi milagre Não, foi trabalho Foi trabalho A gente trabalhou muito Naquele ano de 2015 E com muita competência O Ceará permaneceu E esse ano Se a gente conseguir permanecer É outro milagre Não, é outro trabalho É muito trabalho Muita dedicação E qualidade dos jogadores Você então atingiu mais Esse treinador Você já está completando Cem dias no Ceará De seis de junho Até hoje Dezesseis jogos Seis vitórias Seis empates Quatro derrotas Continuando nessa pegada Chega a quarenta e dois pontos E não cai? Olha, Sérgio Acho que chega Se a gente seguir O nosso aproveitamento Da pós-copa Que hoje nós somos O quinto colocado Pós-copa E o terceiro No retorno Não nos garante nada Não nos garante nada Mas mostra Que nós estamos No caminho certo E que nós temos Condições de brigar Com todo mundo Porque antes Vocês mesmos Estavam aqui Antes do que eu Vocês mesmos falaram Que o Ceará Já estava rebaixado Estou enganado ou não? Todo o Brasil inteiro Falou isso O Brasil Então nós estamos lutando Para contradizer isso Para contradizer isso E temos mostrado Que temos condições De chegar aos quarenta e dois Que eu acho que ainda Tem que ser um pouquinho mais Quarenta e três Quarenta e quatro Mas de repente Os quarenta e dois dá Mas para garantir Quarenta e quatro E vamos trabalhar Estamos com vinte e sete Faltam dezessete Cinco vitórias E dois empates E vamos atrás disso E a pergunta Vem do Alfredo Da Parangaba Pelo Zap Zap O que mudou do Ceará Antes e pós-copa do mundo? Bastante coisa Bastante coisa Vocês podem falar Melhor do que eu, né? Mas a defesa nossa Melhorou muito O nosso saldo de gols Que era menos onze Hoje ele é três positivos Nós passamos muitos jogos Sem tomar gol Que é importante para nós A nossa defesa está Entre as seis melhores Do campeonato Isso aí tudo foi melhorando Nosso número de vitórias A gente conseguiu Produzir melhor A gente conseguiu Equilibrar mais o time Tanto ofensivo Como defensivamente E pontos, né? Porque no primeiro turno Em seis rodadas Nós tínhamos três pontos No segundo turno Em seis rodadas Nós já temos onze Então há uma evolução Gritante, né? É, agora com o seu Seu esquema Para mim frouxo Frouxo? Permita dizer frouxo Muito cauteloso Joga por uma bola Aí sacrificou o Atu Porque o Atu Hoje já não é mais Um ídolo do Ceará Por que você está sacrificando O melhor que tem no Ceará? Não, eu não concordo contigo Eu não acho o sistema frouxo Tanto que eu passei os números aqui Eu acho o sistema muito forte Defensivamente Ofensivamente nós estamos crescendo Já fizemos dois gols Nos últimos dois jogos Então eu não vejo assim O Arthur está se adaptando A jogar o futebol moderno Marcando Tem que marcar Tem que vir Tem que fechar espaço Tem que vir Não pode ficar lá enfiado Jogando só de costas No meio dos zagueiros A gente está adaptando o Arthur Para jogar no alto nível Que é o Ceará Hoje está em alto nível E o ano que vem Ele vai estar no Palmeiras Eu já conversei com o Felipão Sobre isso E ele vai crescer muito Muito bem Ele vai continuar aqui menino Chamar aí o corpo Alô Carline Chamar aí o corpo de bombeiro Que isso aqui vai pegar fogo Ele não tem medo Da verdade As feras do Treibala Não tem medo De encarar o Lisca Tá bom Mas tem uma pergunta aqui Quem manda grama Aqui do Treibala É do Lucena Maraponga Alô Alô Maraponga Linda Maraponga Lisca O que mais acaba Com o ritmo do teu time A panelinha de jogador Tem medalhinha lá Ou o presidente do clube O Robson Que bancou a tua vinda Querendo dar pitaco Bote aquele jogador Tira aquele jogador Tá quente essa, Lisca No olho da verdade Passa diante Não, não tem panelinha Não tem panelinha no Ceará Graças a Deus A gente tá conseguindo Fazer o time pensar No macro Trocar o eu pelo nós Acho que isso tá sendo importante E o Robson é um cara Tranquilo A gente conversa bastante Sobre o time Sobre o trabalho Obviamente que ele opina Também Ele tem as opiniões dele Inclusive joguei com ele Essa semana Contra o time dele Ganhamos do time do presidente Lá não tem presidente de treinadores Se ele der uma chegada No Robson Eu também cheguei Não tem problema nenhum E o Robson não tem Essa característica aí De querer colocar A jogadora não Ele opina Fala Dá a opinião dele Mas quem decide Sou eu Eu te pergunto, Lisca O teu calcanhar De Aquiles Continua sendo um ataque O time Primeiro perder gol Segundo Chutar mal Terceiro Carência técnica Por exemplo Você só tem o Arthur De centroavante Quando você muda o sistema Você põe o Juninho Põe o Felipe E o que é que faz o Bueno E para o Araújo Está crescendo Está trabalhando Ele jogou Logo que ele chegou Foi difícil para ele O Arthur estava fora Mas o Bueno É um jogador Que está preparado para jogar A gente está muito satisfeito Com o trabalho dele E em breve Ele deve jogar Embora não seja um de área Ele é mais movimentação Tem razão Uma característica Diferente do Arthur Mas ele tem uma presença Legal de área Uma leitura muito boa Taticamente Ele é muito inteligente É um cara que eu estou gostando Muito do trabalho dele Sérgio O nosso ataque Realmente sofre Se você olhar a tabela Nós ainda somos O segundo pior ataque Da competição E bem atrás Do terceiro É o Paraná Que ficou lá para trás E a gente Tentando encostar Estamos trabalhando Em cima disso Agora É um ataque novo É o Arthur de 19 E o Leandro de 22 E que nunca jogaram a Série A Então isso pesa muito E agora Com um novo momento do time A tendência é que eles Crençam também Não só eles Mas todo o sistema ofensivo E a pergunta vem pelo Zap Zap O Arnaldo do Bairro Damas Ele diz o seguinte Lisca Por que você faz sempre As mesmas substituições Em todos os jogos Com os mesmos jogadores Não tem outros jogadores E aí eu acrescento Por que sempre o Ricardinho entra? Ele não entrou no último jogo E não são as mesmas substituições O telespectador está completamente enganado Cada jogo é uma substituição Algumas a gente repete Mas as duas colocações dele De acordo com o jogo De acordo com o jogo De acordo com a necessidade Já entrou Felipe Já entrou Pedro Ken Já entrou Arnaldo Já entrou todo mundo Deixa eu aproveitar aqui E fazer uma Uma segunda pergunta a você Por que a insistência com o Arthur? Você falou que o Arthur vai crescer Mas o Ceará Você mesmo falou Tem poucos gols na competição O Arthur é um jogador Que não faz gols Só dois gols No campeonato Há mais de 40 dias Não faz gols Por que essa insistência Dentro do grupo Não dá para encontrar Um homem que balança a rede? Não, dá sim A gente tem trabalhado lá Contra o América Mineiro O Arthur não saiu jogando Foi um outro time Uma outra maneira De pensar o jogo Então a gente coloca A gente tira Mas o Arthur tem trabalhado Muito bem para o time Tem crescido nisso também De saber se movimentar Dentro de uma engrenagem De uma equipe Coletivamente Saber fechar espaço Saber dificultar A saída do adversário Ele tem 19 anos Ele está jogando Pela primeira vez No campeonato Nível de Série A Então ele Obviamente que está aprendendo Está evoluindo Mas é um jogador importante E nós jamais vamos descartar O Arthur Até o fim do ano O Leste Por que você No duro No duro mesmo Só dá certo aqui no Ceará Tu acha? Porque no Internacional Eu acho Você enterrou Naquela época Tu achou que eu enterrei No Internacional? Não Eu tenho 17 anos De Internacional Eu revelei Sobs Pato Nilmar Daniel Carvalho Diogo Rincol Tenho 28 títulos Título? 28 no Internacional De baixo A categoria de baixo Ah, categoria de baixo Mas eu só joguei um campeonato No profissional do Inter Nos últimos três jogos Você citou o Bueno Rapidamente Certo? Não, só um pouquinho Então vamos dizer que o Liska Teve muito sucesso no Inter No Inter Na parte de baixo E na parte de cima Só três jogos Só três jogos Aí quase que enterrou o time Não, não enterrei Não enterrei O time já estava enterrado Tá bom Lissa, me diga uma coisa Eu quero entender de você O Arnaldo Qual é a função do Arnaldo Olha isso Teve um jogo Do meu irmão Ceará Um a zero De Internacional Atleta Aí o Atleta empatou Aí você colocou o Arnaldo E colocou o Atleta O Ceará Atleta deu dois laterais Deu dois laterais esquerdos Ceará perdeu Eu não entendi Por que sempre O Arnaldo Até o árvore Eu sempre entro Mas você ainda vem Pela posição Futebol é a função O Arnaldo naquele jogo Entrou na segunda linha O Samuel entrou Estava na primeira O Arnaldo entrou na segunda Isso é corriqueiro Hoje em dia Tu alterar a função De acordo com a necessidade O Arnaldo Tanto faz a lateral Como faz a segunda linha É um jogador Que tem um arranque Que tem uma recomposição Muito grande Quando eu preciso Fortificar a marcação Daquele lado Eu uso ele Então é isso O Arnaldo Hoje a versatilidade Do jogador é muito importante E outra coisa Que vocês não repararam ainda Não existe mais 11 titulares Eu vi vocês falando antes Ali que o Fortaleza Estava sem 6 Isso é corriqueiro Em todos os times Eu agora não vou ter Não tenho dois ou três jogadores Para esse jogo No próximo jogo Não vou ter dois ou três Então você não pode ter mais 11 Naquela época Que tu sabia Do lateral Ao ponteiro esquerdo Acabou Esquece Porque é muito jogo É muita exigência É jogo terça Quinta Domingo Como o Ceará fez isso Essa loucura Que foi feita aqui No início do ano E aí chega na Série A Daquela maneira Porque você não consegue evoluir Você não consegue trabalhar E nenhum time Você consegue montar Hoje a pergunta Vem pelo Zap O Carlinho está em Capuã Custa gol No ataque do Ceará E a minha pergunta Qual será o sabor De jogar De ganhar do Grêmio No próximo domingo Você é colorado Não sou nada É colorado Desde as categorias de base Não é Não sou Eu treinei o Grêmio E a maior rivalidade Do futebol brasileiro Eu acho que do futebol mundial É Grêmio e Internacional É uma rivalidade enorme E você está do lado do Ceará Treinou o Internacional Como será esse jogo Para você domingo É um jogo muito importante Para nós na competição Nós iríamos a 30 pontos Se a gente conseguir ganhar Que é muito difícil Na minha opinião O Grêmio é o time Que está com o trabalho Mais desenvolvido no Brasil O Renato ontem Fez dois anos De carga A gente estava falando aqui Em três meses Quatro títulos E ele tem dois anos já Isso é raro no futebol brasileiro Eu acho que é só o Renato E o Mano Eu acho que é os dois Então é um jogo assim Muito importante Pela qualidade do Grêmio Mas são três pontos Três pontos Que vai nos elevar A 30 E faltaria de ver De cinco vitórias Quatro E o Carlinho aqui Pergunta se você Queria o Gustago No ataque do Ceará Gostaria O Gustago É um grande atacante Ele revezando com o Arthur Ali seria bem legal Tá bom Politicamente Boa resposta Parabéns Bom Quando foi contratado o Lis Que eu disse logo Tu deve ter metido o pau em mim Não, não, não Meti Meteu? Imagina? Falei inclusive Eu acho que não é o treinador ideal Certo? Que eu trai o Luxembur Pô Você vê? É Pra ser bem sincero Agora Bom Eu venho como um livre atirador Porque você pegou o time do Ceará Afogado Certo? Se não subir Se permanecer Sem problema Sem problema Mas se permanecer Tu vai ter que pedir demissão Tudo bem Tu vai ter que pedir demissão Eu vou me ajoelhar aqui Tu vai pedir demissão Eu vou me ajoelhar aqui Porque tu falou que o Ceará Estava rebaixado Tu falou Falei Então tu vai pedir demissão Digo mais Não acredito Não acredito Então se o Ceará permanecer O homem mau tá fora Não Eu vou me ajoelhar aqui Tá fora Se o Ceará permanecer Você tá fora Eu vou me ajoelhar aqui Você tá fora Fora Falou que ia cair Se permanecer Tu tá fora Mas continue dizendo Olício Me surpreendeu A sua resposta aqui Ao Renil Tu não é coronado Cara Mas tua história Tua vida No futebol Foi lá Mas eu virei um profissional Do futebol Eu não posso ter um time Hoje Eu já trabalhei no Grêmio Eu já trabalhei em vários times Eu tenho um carinho Muito grande pelo Inter Por quê? Porque me formou Como profissional Como cidadão Como homem E me deu várias oportunidades De trabalhar Que a gente falou Sobre as feras Tu trabalha no Inter No Grêmio No São Paulo No Corinthians É top, Sérgio Tu trabalha com jogadores top Então eu tenho um carinho Muito grande pelo Inter Mas não posso te dizer Hoje eu sou colorado Não tenho Não torço Eu sou profissional Hoje eu sou Ceará Hoje eu tô aqui no Ceará Eu sou Ceará O Ceará é diferente pra mim Pela relação que teve com a torcida A torcida do Inter nunca fez isso Que a torcida do Ceará Faz comigo aqui Nunca fez Então eu tenho um carinho Diferente hoje pelo Ceará Por essa relação com o torcedor Que é o maior patrimônio do clube Então eu te confesso Eu sou Ceará Muito mais que o Internacional Hoje no momento E na sequência Tanto que eu declarei Vocês fazem a pergunta É impossível pra mim trabalhar no Fortaleza É impossível Primeiro que o Fortaleza não vai me ligar E segundo Porque eu não vou poder ir Porque se criou uma relação Você sabe Tem imagens Tem brincadeira Tem tudo Então hoje Um time que eu torço E que eu tenho simpatia muito grande É o Ceará Muito bem Olha aí Que declaração de amor E eu disse que vai pegar fogo Na hora que ele Enfrentar o homem mal Aqui Tomara que ele não se agarre Liscar vivo No trem-bala Na cadeira elétrica Da TVC O Alberto Albertão Onde é que ele mora? Aqui No Dionísio Torres Que loucura foi aquela Que deu em você De levar os jogos Para o Ceará Ali foi loucura Total Dizendo Que era um problema De superstição Aquilo era Papo furado Pinga-fogo Vou dizer para ti Ela Que sempre diz Que é coisa minha Não é coisa minha É coisa do Robson de Castro Tanto em 2015 Como agora Eu prefiro jogar No Castelão Na Arena Castelão Mas o clube Que decide O clube achava Que era importante E trocou E eu aceitei Lissa me diz uma coisa Dentro do Ceará Uma pessoa me disse o seguinte Lissa treina Intensivamente Jogador Que trabalha com Lissa Aprende mais Mas o problema seu É a instabilidade emocional Vez por outra Você se encurta Com a coisa Tal, tal É esse o seu perfil? Não, já passou essa época Sérgio Não esquento mais a cabeça A gente vai amadurecendo E amadureci muito Nesses anos E não perco mais a cabeça Por qualquer coisa Não Aprendi a observar as coisas E respeitar as pessoas E me botar no lugar delas É importante isso O porquê das coisas Estão acontecendo Então não tem mais Esses rompantes Bom Lissa Que você sempre vai Para a mídia E tal Porque só você aparece Em seus auxiliares E a comissão técnica Boa pergunta Poderia ter trazido eles Até o Márcio Rã E o Marcelo Rospidi São meus dois Eu não ouvi ainda Nas suas entrevistas E olha o que acompanha A nível nacional Você dificilmente cita Ou não cita Eu falo cito Sim, levei eles Até numa entrevista Que foi fora daqui Mas vou seguir o teu conselho Você falou que Você indicou quantos jogadores Aqui? Para o time do Ceará Esse ano? Você falou no Bueno Sim E disse que está melhorando Tá E vai ficar bom quando? Quando o Jimmy Quando termina o campeonato? Quando ele jogar Eu ainda não dei brecha Para ele jogar O Arthur não está dando brecha Você não acha que é um refugio não? Não, não acho não Eu indiquei para esse ano O Edinho E o Carlos Os dois O Brock e o João Lucas Chegaram junto comigo Eu aprovei Mas já estavam encaminhados O Diogo Silva Também o goleiro Também já estava encaminhado Eu também gosto do jogador E foi isso Vamos retroceder o tempo Você chegou E enfrentou um ataque Com Douglas Coutinho E o Ed Teve um momento Que você ria, rapaz Teve um momento Que você dizia Se possível Ele vale morrer Pode falar Os dois já não estão mais No Ceará, cara Não, mas tem que ter respeito E o Douglas Coutinho Hoje está no Fortaleza E é um profissional Que eu não posso falar Um ai dele Na questão de postura De treinamento É um cara que se dedicou Muito Foi muito profissional Até o último dia Que teve no Ceará E o Luíde também Se não encaixaram no clube Por um momento É uma outra situação, né Sérgio Mas o Luíde já está jogando No São Bento O Douglas que ainda não conseguiu Muito espaço no Fortaleza Só no início ali Até acabou jogando agora A Fares Lopes Mas eu jamais vou criticar A jogadora abertamente Cardona e Reina Foram queimados por você? Não Os dois estão machucados Foram queimados Pela lesão muscular Ao mesmo tempo A mesma contusão Não, não O Reina tem um Ele rompeu o tendão do adutor É uma lesão grave Só no próximo ano Só no próximo ano E o Cardona É uma lesão muscular Já está no processo final Semana que vem Já está comigo Você é um grande político Principalmente e principalmente E principalmente pessoalmente Nós nos gostamos E nós nos respeitamos muito E passamos por uma situação aqui Que tu falou que foi milagre Não foi em 2015 Foi competência nossa Mas uma bomba caiu no teu colo, né Não Não, eu vou dizer qual é Sérgio, eu pedi para vir no Ceará Não, não é sobre isso o Ceará Não A boba que eu digo É o Robinho Não tinha outra opção do ataque Trouxe o Bueno Robinho está chegando Traz aqui Você sabe que a torcida o detesta A torcida não gosta muito do Robinho Por que você insistir por ele? Mas o Robinho fez uma grande Série C Pelo Santa Cruz Tem vários times que vieram atrás dele Na Série B, Goiás Vários times E como nós estamos com poucos jogadores No plantel Eu pedi a permanência dele Para a gente poder olhar E usar ele conforme a nossa necessidade E o Robinho tem uma proposta Já encaminhada De um time americano Provavelmente vai dar um Um recurso legal para o clube E eu tenho que fazer esse trabalho Bom, Lisca Agora você deixou Não pode deixar o torcedor na dúvida Você falou que não vai permanecer Que só trabalha com o Robson Se o Ceará se livrar do rebaixamento For para ficar na Série A Ou cair para a Série B Não tem jeito de você continuar no Ceará Ou é porque o presidente No próximo ano será outro? Não, não tem nada a ver Eu também me dou muito bem com o Evandro O Evandro Leitão Que é uma pessoa que está Ensaiando uma volta para o clube também Ele era o presidente quando eu vim A primeira vez Não é por questão política, não É por uma questão de carreira Aquele ano eu me arrependi De ter permanecido Porque a gente escapou Não consegui montar o time Não consegui ser escutado E o que acontece quando tu consegue Essas situações de livrar o time No outro dia as pessoas Não fez mais que a carreira Esquece rápido Ao mudar para o PV Você disse Eu quero o PV Porque o Castelão é campo neutro Mas você acabou de dizer Eu nunca quis o PV Mas na época você disse Mas eu tenho que falar alguma coisa Eu não vou dizer Meu Deus, oh céu Eu vou tentar trazer uma coisa Foi o Robson Foi o Robson Tá bom Foi o Robson Vem aí o horário eleitoral Muito obrigado Foi ele lá Foi o Robson Foi o Robson E tu também escreve todos os dias Na tua coluna que fui eu Não fui eu Não fui eu Essa conta não é minha Até porque é dinheiro pra caramba envolvido Tu fala isso na tua coluna Que eu te leio E tu tá errado Não fui eu Foi o Robson Foi o Robson de casa Aí no que deu o Robson Tá bom No Castelão Te rala o Robson Te rala Muito bem Termino aqui Muito obrigado Liska Muito obrigado Ao grande presidente Robson A Carline que veio acompanhando Na assessora de imprensa Faz parte da assessoria de imprensa Vieram quase 98 Quase não Total 98 perguntas Muitas óbvias E eu fiquei aqui com a Dulucena Alô Dulucena Maraponga O Liska vai deixar autografado Com o seu nome Pra você ver amanhã ao vivo Aquele que perguntou Se o panelinha Ou se o Robson dá pitaco Na escalação do Ceará Aqui e agora Sérgio Avaliação e nota Para o Liska Nossa Se o Liska viesse toda semana Para cá Aponta nota 10 Sincera até demais Muito bem Alô Renilson Bala trem bala Vamos lá Avaliação e nota Boa entrevista Nota 10 para o Liska Boa sorte Que consiga livrar o Ceará Do rebaixamento Obrigado Nota 10 Homem não Você disse que é gelar Gelar o Liska Ele lhe gelou Não gelou não 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 Agora aposta está feita Não sair do programa Opa Não 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 Agora você fica Tinha o direito de se não subir Não permanecer Você vem aqui Tira o chapéu Me desculpa torcedor de Ceará Mas para ele só um pouquinho O que está todo mundo falando É que não vai permanecer Então é o óbvio Mas estou fazendo aplausos Amigo Tá bom Vamos apostar Bora apostar Tá bom Nota 8 Nota 8 8 porque se o time subir Eu domino Deixa Deixa Obrigado lá fora Aqui agora No olho da verdade Muito obrigado Você é um figuraço Vamos fazer o meu sonho Adorei Hoje é meu sonho É meu sonho Junto contigo Olha o dedo Olha o dedo Você me perguntou Se eu me importo Se eu com o apelo de doido O mais certo Dessa mesa aqui Sou eu Tem quatro Muito mais doido Que eu Muito mais Muito bem Você ganha Ou melhor Você não perde Do Grêmio Sim ou não No olho da verdade Lisca Aí tu me apertou Como é que eu vou dizer Que não Aí o Renato Está ouvindo lá Nós vamos fazer de tudo Para não perder Para ganhar O dedo O dedo Olha o dedo Do trem bala Esse dedo é histórico Do trem bala Tem reprise E ele vai ver a reprise Meia noite e meia Aqui na TVC Rádio Povo CBN AM 1010 Agora Passa adiante am 1010 Amém 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 O que é isso?